Saudade Pois há também dentro de toda a saudade De toda a saudade bem dentro de mim Saudade, muita dos teus olhos Tomara vê-los, olhá-los, senti-los Prender-me, vê-los, depois perder-me Numa perdição sem fim Danada a alma que assim te olha Aflito o corpo que assim se projeta Ansioso momento, quem dera pois há Docemente em teus olhos Saudade, saudade, meu amor, já sinto Saudade, saudade, meu amor Ai, quando Saudade, quando o meu amor Ainda agora, pois há bem dentro de toda a saudade De toda a saudade, bem dentro de mim Saudade, muita dos teus olhos Saudade, muita dos teus olhos Depois perder-me Numa perdição sem fim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL